Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Leandro Cordioli. Eu sou o professor líder do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito do curso da Ubra Campus Canoas. Estou passando aqui para convidar você para participar da 21ª edição do nosso grupo de pesquisa. Neste semestre, o tema será A Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Finis. Vamos estudar a Teoria da Justiça de John Finis para destacarmos os seus conceitos de lei natural e justiça. John Finis é professor em Oxford, Inglaterra. Foi orientado em seu doutoramento por Herbert Hart e é o principal propositor da Teoria da Lei Natural nos dias de hoje. Com base em Aristóteles e Tomás de Aquino, Finis propõe questões muito mais exigentes para os deveres de justiça do que a mera obediência à lei escrita humana. A pergunta que, então, buscaremos responder no grupo de pesquisa este semestre é A justiça envolve amar ao próximo como a si mesmo? Acredito que a Teoria da Lei Natural de John Finis pode surpreender nesse sentido apontando elementos éticos muito mais exigentes para as ações humanas. Assim, veremos que a justiça exige mais do que a mera obediência estrita às regras de direito. Nossos encontros são semanais e já vão iniciar agora a partir do dia 13 de agosto de 2019. Sempre nas terças-feiras, das 17h45 às 18h45, vamos nos reunir na sala 205 do Prédio 1 do Curso de Direito da Ubra Canoas. As inscrições podem ser feitas nos dois primeiros encontros presencialmente. Vale destacar que esta é uma atividade aberta à comunidade, certificada com horas complementares e gratuita. Mais informações junto à coordenação do curso de direito da Ubra Canoas pelo telefone 513477-9142 ou então diretamente no site do grupo de pesquisa www.gpfdir.com. O grupo de pesquisa em filosofia do direito está em sua vigésima primeira edição. Há mais de 10 anos promovemos a formação integral de nossos pesquisadores. Nossa preocupação fundamental é produzir o conhecimento, mas, para tanto, desenvolvemos debates, estudos e eventos nas áreas das teorias da ética, da lei natural, da justiça, do direito e até mesmo dos direitos humanos. Como estes são ramos da ciência prática, realizamos também atividades formativas em vista do pleno desenvolvimento acadêmico e ético de nossos integrantes. Este semestre será especial, pois estamos planejando várias atividades formativas, além de palestras e da quarta jornada Ubra de Filosofia do Direito. Certamente, este será um evento que repetirá o sucesso das edições anteriores. Você é convidado para participar de todas elas. Participe! Essa é uma grande oportunidade. Um abração do professor Leandro Cordioli.